E você sabe muito bem como funciona o Jornal do Meio Dia. É, o microfone tá sempre aberto pra você, continua pra sua reclamação. Vamos conferir. Tem que ficar na rua, ó. No ponto de ônibus, hein, ó. O ônibus tem que parar no meio da rua pra pegar cadeirante, ó. No meio da rua. Não tem. O ponto de ônibus tá faltando calçada, não tem rabascamento pra cadeirante. Que dificuldade. Quantas e quantas barreiras um cadeirante não tem que enfrentar. Primeiro pra circular na cidade, depois pra conseguir um ônibus de transporte coletivo. É essa situação de quem depende de acessibilidade pública. Não é nada fácil, não. Calçadas danificadas, como insistentemente a gente mostra aqui, até a própria ausência de pontos de ônibus, como relata o nosso telespectador. E aí nós pedimos um retorno à CMTC, que nos informou que está com um projeto em andamento, chamado Um Ponto de Esperança, que consiste em usar a mão de obra carcerária pra produção de novos pontos de ônibus. Já em relação às calçadas, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento nos informou por meio de nota que vai mandar uma equipe de auditores fiscais até o local pra realizar a vistoria e determinar aos responsáveis a adequação do passeio público. Então, junto com essa vistoria, que tal a equipe já de execução da obra? Porque não há dúvida alguma. O que tem que fazer nessa calçada? Óbvio, o rebaixamento. O que tem que fazer com os ônibus? Garantir o acesso desses cadeirantes. E aí vamos nós, cobrando, cobrando e cobrando sempre. E a CMTC, com esse projeto que é louvável, né? Colocar a mão de obra carcerária pra arrumar, consertar os pontos. Até que esse projeto não entre em ação, alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível. E aqui no Jornal do Meio Dia, nós levamos a solução até o seu bairro. Você sabe disso. Mostramos a buraqueira que estava prejudicando os condutores que passavam pelo residencial Parque dos Buritis, em Senador Canedo. Já vi um casal, caiu aqui, teve que ajudar eles a levantar. Outros meninos que são entregadores aqui no setor já caíram, muitas vezes se machucaram, ralaram. E é tudo por causa desse buraco, né? Passa um asfalto e eles não resolvem. Pois é, e o que nós fizemos, hein? Porque a gente mostra o problema, nós vamos atrás da solução. E aí nós pedimos um retorno, claro, à prefeitura da cidade que aconteceu o quê? Mandou equipe até o local e resolveu essa situação reclamada pelos nossos telespectadores. Olha aí o resultado que a gente sempre faz questão de mostrar. A atenção, prefeitura de Senador Canedo agindo rapidamente e atendendo, sim, as reivindicações dos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos e atenção, atenção, você que nos acompanha. Olha, fica esperto. Tem problema aí no seu bairro, é só mandar pra gente. E você sabe muito bem, é pelo nosso WhatsApp. 9, 85, 19, 7 mil, porque aqui você já sabe de cor e salteado, problema mostrado, é problema resolvido. Olha, mais uma falta de respeito com quem paga caro, paga antes pra entrar dentro do transporte coletivo aqui na região metropolitana. Aconteceu de novo, infelizmente, pra indignação desse usuário. Mais uma vez, usuários do eixo Anhanguera foram obrigados a deixar o veículo após um possível princípio de incêndio na saída do terminal do Jardim Novo Mundo, aqui na capital, pra evitar que algo pior acontecesse. Vamos ver. Você vê, ó, gostando do chão. Aí, ó, o jeito que ele tá, ó, começou a cagar fogo bem no meio, que foi a defumaça queimada, borracha queimada. Aí você vê, é situação de quem anda nesse eixão. Olha, uma coisa é o transtorno pro usuário, outra coisa é quando coloca em risco a vida dele. Já virou uma palhaçada tudo isso e ninguém resolve esse problema. Nós procuramos uma resposta da Metrobus, que nos informou que o ônibus precisou sair de operação ainda no final da tarde, depois de apresentar problemas do compressor de ar. De acordo com a empresa, os passageiros que estavam no veículo, sentindo terminar o Novo Mundo, o senador Canedo, foram embarcados rapidamente em outros ônibus que passavam na sequência. A Metrobus lamenta os transtornos, felizmente não houve maiores danos, mas é uma questão de tempo pra gente, infelizmente, noticiar mais um ônibus quebrado e tomara que a gente não noticie aqui mais uma pessoa ferida ou algo pior, porque tá uma vergonha pra quem é responsável pela manutenção desses ônibus, dessas velharias da Metrobus. Música Música Música